Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E a Receita Federal está fechando o cerco em torno daqueles que têm Bitcoin e criptomoedas. E você concordando com isso ou não, é interessante, no mínimo, entender como essa situação funciona. Então, por conta disso, eu trouxe aqui a minha contadora, a Ana Paula Rabelo, do Declarando Bitcoin. Tudo bem, Ana? E aí, Marcos? Tudo bem? Prazer estar contigo de novo. Então, gente, pra quem não conhece a Ana Paula Rabelo, a maior referência que a gente tem hoje no Brasil quando se fala de declaração de imposto de renda na área de criptomoedas. E eu vou deixar os links dela aqui, o blog, né, Declarando Bitcoin, canal no YouTube, Instagram, que ela é bem ativa também. E vou deixar o link do e-book gratuito dela, que é gratuito de verdade, não é pra tentar te vender alguma coisa no fim das contas, que vai dar orientações e esclarecer dúvidas acerca da declaração de impostos em torno de Bitcoin e criptomoedas. Então, Ana, vamos começar aí pelo básico. Quem é que precisa declarar Bitcoin, criptomoedas? Qualquer pessoa que em determinado momento encostou, aí fez uma transaçãozinha de cripto, precisa fazer essa declaração? Uma coisa que as pessoas confundem muito é o como declarar, quanto declarar, a receita fala em 5 mil reais. Na prática, a gente tem que entender que sempre que tu te enquadrares, e é uma das regras previstas na declaração de imposto de renda, aí sim, tu estando obrigado, se tu tiveres a posse de um mínimo dos 5 mil reais de criptoativos, aí sim tu tem que declarar. Agora, se tu compraste 5 mil reais de criptomoedas e não se enquadrou em nenhuma das obrigatoriedades, tu não precisa declarar. Mas ainda assim eu sei que tem uma diferença, a pessoa que tem que declarar e a pessoa que tem que pagar um proporcional de imposto. Quem especificamente precisa pagar alguma coisa relacionada a criptomoedas? Só paga imposto quem tem lucro, e quando é que tu paga imposto? É sempre na venda. Então, tu vendeu ou permutou, ou seja, nas alienações, tu já soma no mês, foi superior a 35 mil reais, aí sim tu vai apurar imposto das operações com lucro. Aí, das operações com lucro, tu vai pagar 15% de imposto. E aí sim, nessa situação, são os ganhos obtidos, com ganhos de capital, tu declara também imposto de renda. Mas Ana, pelo que eu entendi, o pessoal ficou meio assustado esse ano com a nova postura da Receita Federal. Então, o que está acontecendo agora que não acontecia em períodos anteriores? E esse ano está apavorante, porque esse ano a principal mudança que a gente teve para o investidor, o usuário, o apostador, como queira chamar aí de criptoativos, criptomoedas, é de que a Receita Federal está trazendo, pela primeira vez, na declaração de imposto de renda, o saldo previsto lá na IN 1888 das exchanges nacionais. Ou seja, vem na tua declaração pré-preenchida aquilo que tu tem na exchange nacional em 31 de 12 do último ano. Então, o cara abre a declaração de imposto de renda e vai ver lá o saldo que ele tinha em dezembro nas corretoras nacionais. O que está rolando, então, são o cruzamento dos dados, porque até então as corretoras de criptomoedas brasileiras mandavam as informações e a Receita está cruzando com os dados que o cliente declarou, ou, no caso, talvez tenha deixado de declarar. É isso, né? Na verdade, a Receita já cruzava. Inclusive, a Receita Federal fala nisso. Eu mesma conversei com a Previsão Nacional do Imposto de Renda, ela já cruzava dados. Ela cruzava dados tais como código, posse e etc. Ela não trazia isso na pré-preenchida. Então, hoje, o usuário, quando vê na pré-preenchida qualquer saudinho que ele tinha lá na exchange nacional, ele se apavora, sim. Mas, de fato, cruzar ela já cruzava. Só esse ano ficou mais nítido que existe esse cruzamento. Ou seja, a gente está lascado de qualquer jeito. Mas quais são aí os meios, então, que a Receita Federal tem, além das próprias corretoras brasileiras que enviam as informações para ela diretamente, né? Quais são os meios que a Receita Federal tem para identificar, por exemplo, alguém que sonegou? São vários os meios que a Receita tem, tá? Eu até tenho um post sobre isso bem bacana, mas, assim, um básico. Fora a IN1888, que trata de criptativos, esse é um meio, certo? Outro meio, a gente tem a E-Financeira. A E-Financeira é uma declaração acessória, acessória que os bancos, as instituições financeiras, entregam para a Receita Federal, que traz movimentações bancárias, que traz PIX. A gente vê, por exemplo, as exchanges estrangeiras, o P2P, tudo isso é feito com PIX. Esse PIX está lá dentro da Receita Federal, tá? Então, a gente tem que sempre analisar que não é só a IN que está lá, não. Todas as suas movimentações financeiras também já passaram pelo Bloco Central, já estão na Receita Federal, tem outras declarações acessórias também que já constam na Receita Federal, e, inclusive, a tua variação patrimonial. Comprou bem, a informação de cartório também é automática, ela vem pré-preenchida lá no teu imposto de renda. Tu comprou um veículo também, então o cara não tem nada de renda, nada de cripto vendida, mas ele comprou um apartamento de um milhão. Ele vai para a Valha Fina. Mas uma coisa que é preocupação de muita gente, será que essa simples sonegação, ela tem como ser convertida em um crime maior, como, por exemplo, ocultação de capitais, fraude, ou até mesmo lavagem de dinheiro, Ana? Tem, tem, de fato tem. Aquilo que eu digo sempre, tu tem duas possibilidades, ou tu conta a tua história para a Receita Federal, ou tu deixa aquela ponte por ti. Numa situação de fiscalização, onde tu não contou essa história, né, e enquanto fiscalizaram, tu não dá origem para aquilo que tu movimentou de patrimônio, para aquilo que tu movimentou de criptoativos, né, a Receita Federal vai partir do princípio de que isso é um ilícito, sim. Se tu não tiver como comprovar de onde, de quem, de que é de forma legal, isso sim vai ser considerado um ilícito. Até porque, assim, a Receita Federal, ela não tem uma bolinha de cristal, certo? Pode, enquanto tu não prova o que é, pode ser tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, pode ser qualquer coisa, né? Então, ela não tem como saber. A forma dela saber é tu provando. Bom, então, Ana, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui esclarecendo as coisas para a gente. Eu fico muito feliz sempre de estar no canal Dinheiro Cripto, né, porque até antes de eu entrar nesse mercado, o Marcos foi um dos primeiros que eu comecei a seguir na área. Então, eu sou super fã dele, desde antes de eu ter o Declarando Bitcoin, tá? Um beijo grande para todo mundo. Então, que isso, eu que agradeço a oportunidade de ter você aqui, explicando a respeito desse assunto. E, gente, aqui na descrição tem todos os links referentes aí às redes sociais, o blog Declarando Bitcoin, o canal, o Instagram também. E vai ter o PDF gratuito, explicando as questões em torno da declaração de Bitcoin e outras criptomoedas, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais!